Pedro, eu quero só voltar aqui para um tema, né, a gente falei, estava entrando um pouco aqui no cenário macro no início, a gente até trouxe mais cedo a fala, tanto da Simone Tebet quanto do Haddad lá no Senado ontem, né, explicando ali, acho que principalmente a questão do período do cálculo do IPCA, na verdade, para o arcabouço, muito preocupados em relação a esse ajuste que pode vir a ser feito lá no Senado, no texto, se vai ser ou não validado na Câmara por toda a questão de articulação política, até porque a Câmara, quando votou o texto do arcabouço primeiro, eles tinham limitado justamente esse ponto, né, tinha já dado uma negativa em relação a esse período da inflação e vale lembrar que a gente tem aí para a entrega da LDO em agosto, temos no meio do caminho as férias ali do Congresso como um todo, há uma grande pressa do governo também para se conseguir aprovar esse arcabouço o quanto antes, isso pode ser que volte e tenha que ser discutido por lá. Eu queria só entender a sua visão, como você enxerga esse impasse justamente do IPCA abaixo agora, nesse meio do caminho do arcabouço? Isso, de alguma forma, pode trazer alguma alteração na perspectiva ou o mercado não vai se incomodar se realmente o arcabouço atrasar um pouco para ser aprovado? Não, acho que atrasar já está no preço, eu acho que ninguém trabalhava com ele ser aprovado até o final do mês, 15 dias, não vai acontecer isso. É pouquíssimo provado. Pode dar uma dor de barriga e tal, mas para dar uma realizada, não muda o essencial, que o arcabouço vai passar. As mudanças que estão sendo discutidas lá, a maior parte delas, para a minha opinião, é para melhor. Você vai enrijecer um pouco mais a forma como você vai produzir as metas e realizar, eu acho que isso melhora. Então, saindo em agosto, para mim, está bom, pode dar uma dorzinha de barriga, vai dar, com certeza vai, mas eu acho que não é nada que vá piorar muito. O que, só para mudar completamente, me dê licença para isso, o que me deixa mais cético é a reforma tributária, essa me deixa absolutamente cético.